Este episódio tem o apoio da Brabos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Luz, hoje para mais um vídeo de unboxing, fazia tempo que eu não fazia, esse aqui, meu coração está quente com esse jogo, o Ultimate Rayroads, que é o Big Box, do Russian Rayroads, que é um dos meus jogos favoritos, eu tinha ele, tinha uma expansão aí, vendi para poder pegar aqui essa versão que chegou no Brasil pela Devir, e que vem um monte de coisa, vem a American Rayroads, vem a German Rayroads, vem o Automa, vem os outros módulos, que eu acho que é um módulo asiático, vem tudo aqui dentro, então essa baita caixa que eu vou abrir com vocês aqui, sei que já tem em outros lugares que fizeram unboxing, mas não dá, esse aqui o meu coração fala mais alto, eu faço questão de abrir com vocês, para dar uma olhada nos componentes do Ultimate Rayroads, e está aqui, olha essa caixa, olha a largura disso aqui pessoal, não é coisa pequena, eu achei essa caixa, nessa cor preta, assim, fenomenal, fenomenal, achei lindo demais isso daqui, vou botar aqui de ladinho por enquanto, e vamos ver o que vem tudo aqui dentro, bom, isso aqui na verdade é para o insert depois, algo que me parece, isso aqui é para a gente poder dividir ele depois, aqui também, porque é um papelão, está vendo, é um papelão normal, isso aqui não é do jogo, ah, isso aqui é para a gente guardar as coisas direitinho depois, olha, que coisa mais bonita, muito bem, então depois eu vou montar isso aqui, bom, aqui nós temos o que? Nós temos as medalhas, as medalhas não, os bônus, né, aqui os rubros, né, que é a moeda do jogo, destaca bem, hein, destaca bem, bem, olha aqui, qualidade muito boa, vamos ver se eu boto o zoomzinho, o foco aqui, qualidade muito boa do token, tá, tá, vamos ver, vamos destacar mais uns aqui, né, tem algumas coisas novas aqui, que são já das expansões, né, esse aqui acho que é a medalhinha de Kiev, que eu gosto muito dessa estratégia de correr para a medalhinha de Kiev rápido, né, essa aqui é a medalhinha de Kiev, né, é a medalhinha de Kiev? Acho que é, não, não é, verde? Acho que, agora não lembro, porque eu joguei uma vez o Ultimate no BGA, eu não lembro se mudou a cor dos trilhos agora, mas parece ser assim a medalhinha de Kiev. Kiev, aqui os multiplicadores, né, então, tem bastante token aqui, isso aqui também são bônus, esse aqui é um outro ícone que tem, que é de uma expansão também, que é a chavezinha, né, e assim por diante aqui, né, quando tu pega essa medalhinha aqui, tu pode pegar a carta bônus, né, tu vê, para, né, token circular, não tá bem, às vezes não fica bem centralizado, mas a arte ali já compensa, né, pode ver que esse aqui, ó, não ficou bem centralizado, mas token circular é algo que acontece comumente, né, em jogos aí de token circular. Muito bem, vamos ver o que mais tem aqui, mais pushboards, né, vamos ver aqui, né, as locomotivas, né, soltando aqui, né, muito bem. O que mais se vê aqui? Tem tanta coisa nesse jogo que agora, depois eu quero ver eu organizar tudo isso aqui, né, então, isso daqui é um módulo diferente da parte, acho que da... Não, parece igual o base, né, depois tem que olhar como é que ficou o tabuleiro, no meu jogo base, isso aqui era inteiro, nesse aqui parece que não é inteiro, mas isso aqui é a parte, né, da indústria, a corrida das indústrias, pelo menos tá igual que seria no base aqui, né, quando tu vem aqui, tu vem. Mas se bem que aqui tá uma lâmpada, talvez esse aqui seja um módulo diferente de jogo, por isso que eu estou me confundindo, né. Temos um engenheiro aqui, isso aqui é uma outra ferrovia, que também é outro módulo de jogo, né, pra onde tu bota ali, Tokyo-Osaka, né, então aqui, ó, Tokyo-Osaka, né, eu não vi todos os módulos, vou ser bem sincero, eu vi algumas coisas novas, mas só por ter a German Railroads, ter a American Railroads, né, o jogo base pra mim já tá valendo. Então deve ter vários desses aqui. Ah, eu vou ficar uma hora agora brincando com isso aqui de arrumar, né, vamos ver aqui, né, outro push parecido, mais locomotivas, isso aqui é da American, esses tokens aqui são da American Railroads, né, muito bem. Vamos lá, aqui, ó, mais componentes, isso aqui é o mercado de ações, assim, dá pra dizer, né, essa, essa daqui, ó, que tá de cabeça pra baixo aqui, ó, isso aqui é o mercado de ações da American Railroads, temos locomotivas, os tiles de bônus aqui de pontuação, que tu pode adquirir durante o jogo também, mais locomotivas, engenheiras, engenheiros, né, outros tokens, é muita coisa mesmo, né, vamos ver o que mais. Mais engenheiros, mais módulos diferentes de jogo, cara, é muita coisa mesmo, né, olha, vou dizer que pra rodar isso tudo aqui vai demorar, mas aos poucos a gente vai jogando, a Ana gosta bastante do jogo também, aqui, marcadores de pontuação, né, esse aqui é o tokenzinho quando tu tá jogando, que tu bota na última rodada ali, naquela posição que seria aqui pra trocar o turno de jogo, né, muito bem, vamos ver, ah, tem aqui os tabuleiros, ó, vem com o elásticozinho aqui, vamos tirar, elástico, elástico, é isso aqui, vamos ver, ó, esse cara aqui, Salt Lake City, Los Angeles, né, são rodovias americanas aqui, tá, então essa aqui é da expansão American Railroads, e aí diferente do outro jogo, realmente, isso é diferente, no jogo normal, isso aqui era uma coisa só, provavelmente aqui pra botar outros módulos, né, tu encaixa aqui embaixo, a parte da linha de, né, da indústria, né, no jogo o tabuleiro era uma coisa só, ele vinha todo junto, né, e ainda tem um engate em cima ali pra outros módulos, aqui sim, né, aqui sim é o módulo base do jogo, é o tabuleiro base do jogo, né, também, ó, a Kiev, a Petitsburgo e a Transsiberiana, né, e realmente, né, tá aqui o módulo, é realmente as cores, eu não lembrava porque eu tinha jogado só uma vez no BGA, né, as cores mudaram dos trilhos, né, o primeiro era preto, o segundo era marrom, não, era cinza, depois ia o marrom, agora tá bem diferente as cores aqui, a ordem deles, né, mas é isso, em si, o jogo não mudou, né, a versão base é mesmo, aqui são mais da American, aqui também é do base, o que nós temos aqui, aqui também é do base, esse aqui é um módulo novo, esse aqui eu vi as regras dele jogando aqui, é bem diferente, né, opa, tá cheio de selvagem, né, três ou quatro jogadores e aqui deve ser dois jogadores, né, ele também, tu vai andando, tu vai ativando aqui na questão da indústria, quando tu mexe a indústria, tu pode mexer nesse tabuleiro aqui, esse aqui é o tabuleiro principal de jogo, ele não é um tabuleiro muito grande, né, mas aqui, isso aqui é pra um e dois jogadores desse lado, tem algumas coisas que ficam fechadas, e aqui do outro lado é o lado pra treze e quatro jogadores, né, e aí tem algumas nomenclaturas, isso aqui é novidade no jogo, né, não tinha no base, no tabuleiro base isso não aparecia, se eu não me enganei, esse lembrete aqui também não tinha no jogo base, né, e o resto, muda uma iconografia, né, essa chavezinha de boca aqui era simplesmente o sub, um prisma hexagonal, normalzinho, que é o tokenzinho que se usava, né, ali pra marcar a indústria, e aqui são os trilhos, né, e aí as cores estão diferentes, esse aqui era o preto, esse aqui era o cinza, esse aqui acho que não mudou de cor, né, aí tinha o marrom escuro e tinha o bege, o grande era o bege, mas as ações em si continuam iguais, né, então tá aqui. Muito bem, o que nós temos aqui? Manual, né, esse manual aqui é o manual em português, né, então, repara que aqui são 40 e poucas páginas, pessoal, porque deve vir todos os módulos aqui explicados, né, industrialização, isso aqui já ainda é jogo base, me parece, jogo base, exatamente, né, então são conceitos básicos, preparação, né, vamos ver aqui, aí, aqui fala, esse aqui tem um índicezinho aqui, German Railroads, aqui tá as regras da German Railroads, né, a German eu nunca joguei, tá, joguei só a American, então, Russian, German, Asian Railroads aqui, deve estar, American tá aqui, American Railroads, né, essa América era uma expansão que ela nem tinha caixa, ela vinha só plastificado os tabuleiros e os tokens dela também, Asian, vamos ver se tem mais alguma, aqui, o que que é essa daqui? Módulo do Carvão, esse eu não conheço, sinceramente, tá, e, o que mais temos aqui? Esse aqui eu não sei, acho que é só, índice, variante para um jogador, o modo solo, que é muito bom, muito bom esse modo solo, inclusive esse modo solo foi liberado durante a pandemia, pro pessoal fazer o print and play dele, o que mais temos aqui? Esse é o manual espanhol, deixa pra lá, ah, uma coisa que eu não mostrei, ó, aqui explica como é que tu montou o insert, e aqui já vem o insert, né, então, muitos ziplocs, gostei, as cartas, né, essas aqui são as cartinhas especiais do jogo, vamos tirar aqui, pra mostrar, isso aqui são cartas bônus, não, isso aqui são as cartas de bônus de início de jogo, ou de fim, não, tu pega isso aqui, é quando tu já passou, tu puxa ela, quando tu passa, tu pega elas, né, aí sim, aqui as cartas bônus, que tu pode escolher, né, que tem no jogo pra escolher também, aí também tem as cartas de pontuação de final de jogo, que são essas aqui, né, e um tanto outras aqui, né, as cartas especiais, né, qualidade normal da carta, ela tem uma texturazinha aqui, né, uma qualidade muito boa, olha que simpático esse verso nessa carta, né, então, muito bom, né, então tá aqui, as cartas tem versos diferentes, né, tá aí, as cartas do jogo, tem mais tokens de madeira, uns tokens de tamanhos bem generosos, né, são os tokens de jogadores, e os tokens de ordem de turno também, né, tem esses, tem uns que são as meia cabecinha aqui, cadê, esse aqui, ó, esse verde aqui, por exemplo, são os de ordem de turno, e os outros são os trabalhadores, né, a locação de trabalhadores, né, a mecânica básica do jogo é a locação de trabalhadores, com uma pontuação super inteligente, né, muito legal, tá, a produção do jogo tá fenomenal, e aqui são os trilhos, né, são os trilhos e os marcadores de indústria também, olha, eles são bem brilhosos, deixa eu, não vou conseguir colocar todos na mão aqui, deixa eu botar aqui, pra vocês verem bem, né, tem um brilho bonito ali, né, ó, os prateados aqui, vou largar aqui, pra mostrar pra vocês, ó, marcador de indústria, pra quem conhecia o jogo, isso aqui era um prismazinho, um cubinho, um prisma de base hexagonal, agora é essa chavezinha de boca mais simpática, né, então tá aí pessoal, esses aí são os componentes do Russian, agora eu vou botar tudo em ziplocks, vou organizar aí, pra me divertir com o jogo, espero ter gostado, até mais, valeu, aquele abraço! e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.